E o Hospital Universitário de Lagarto abriu processo seletivo para vagas de médicos, cirurgiões gerais, anestesistas e mais seis especialidades. Quem vai trazer todas as informações para você agora é o repórter Lucas Moura. Lucas, boa noite. Quem está interessado, o que é que deve fazer? Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. Gilvan, já respondendo a sua pergunta, as inscrições estão sendo recebidas através do site www.hebser.gov.br na seção Concursos e Seleções. As inscrições, Gilvan, foram abertas no dia 26 de dezembro do ano passado, obviamente, e seguem até o dia 6 de janeiro, até as 23h59min da próxima sexta-feira, dia 6 de janeiro. Obviamente, quem for ao site deve preencher o formulário obrigatório que lá estará e, claro, para se inscrever é necessário que a pessoa possua o diploma devidamente registrado na área específica para a qual deseja concorrer. Medicina e, claro, diplomas também que comprovem as suas especializações. Gilvan, há vagas, por exemplo, para médico anestesiologista, são oito vagas para médico anestesiologista, médico cirurgião geral, três vagas, outras vagas também, por exemplo, para as seguintes especialidades. Hematologia e hemoterapia, endocrinologia e metabologia, cirurgia vascular, cardiologia, medicina intensiva, medicina do trabalho, cirurgia de mão, nutrologia e também pneumologia. São várias vagas e várias especialidades. A gente lembra que esse processo seletivo é encabeçado pela empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, que é a administradora do Hospital Universitário de Lagarto. E o processo seletivo tem validade, pelo menos a princípio de um ano. A gente lembra também, Gilvan, é importante frisar que o Hospital Universitário de Lagarto, há pouco tempo, estampava as páginas dos nossos noticiários por problemas justamente da falta de leitos e também da falta de profissionais. Então, esse processo seletivo que acontece agora ganha uma proporção, ganha uma importância ainda maior dentro desse contexto, porque vem para suprir uma necessidade que há algum tempo já, de alguma forma, existia dentro da unidade hospitalar, Gilvan. Ok, Lucas. É uma oportunidade, uma ótima oportunidade para quem está desempregado, né? Obrigado, boa noite para você, viu?